Para a secretária do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Sádia Castro, a prevenção é a solução para minimizar a quantidade de queimadas que vem ocorrendo. Durante um ano, nós fazemos um trabalho de prevenção, de educação ambiental e de acompanhamento do que vai acontecendo nos municípios. Quando chega essa época, a gente intensifica o trabalho de prevenção e aí entra a parte de fiscalização. E cada ano aumenta. Por que aumenta? Aumenta porque a população aumenta, cresce o número de pessoas, as cidades vão aumentando e a população vai aumentando, mas a conscientização não acompanha o mesmo ritmo. Então, nós temos um grande problema de educação ambiental. O que é educação ambiental? Eu tenho dito, reiteradas vezes, que a educação ambiental não é um corolário de proibições. É nós sabermos nos relacionarmos com o meio ambiente natural do nosso entorno. Em parceria com o Corpo de Bombeiros, a SEMAR tem buscado implementar brigadas de incêndio nos municípios, o que representa um trabalho permanente de educação ambiental e de prevenção a incêndios. Em alguns municípios já foram implantadas as suas brigadas, que são aqueles que são onde ocorrem com maior incidência os incêndios, na região dos Cerrados. É Uruçuí, Baixar Grande do Ribeiro e Ribeiro Gonçalves. Existem outros municípios, na medida do possível, a SEMAR vai atender na solicitação dos municípios de formar as brigadas. Porque a SEMAR vai lá, forma, treina, ensina, mas o município precisa paramentar essa brigada, precisa comprar os equipamentos. Então, na medida do possível, a gente vai atendendo. A SEMAR também tem realizado fiscalizações rotineiras para coibir atividades ilícitas, geradoras de incêndios florestais, apurando denúncias de desmatamentos e de uso irregular do fogo. Então, queimar lixo, não se pode queimar mais lixo. Essa era uma ação que se fazia antes. Quer dizer, hoje não era mais para as pessoas queimarem lixo, para a população queimar lixo, para a comunidade queimar lixo.